O time de lá tá bote, hein, mano. Tem cara aqui. Opa, eu vi. Do lado do barco. Ai, try hard. Cara, que ciúma. O maluco já vem com a arma na mão, viado. Você é louco, cachorro. Vai subir. Não, só se tem ghost. O time é... Mano, morreu. Sai, moleque. Tem um aqui. Passou. O boom é aqui, viado. Nossa, mano. Puta, que cagaço. Aê, caralho. Quitou, mano. Console, quitou. Busão. Nossa. Matar você primeiro, que você é o try hard. Vai vir aqui. Ah, mano. Caralho. Olha isso, mano. Tá o cun. Arran mate. Não sei se está embaixo do barco. Não, aqui do lado Ah mano, o que é isso? Caralho, mata mano Oh, vai tomar no cu Oh, lag do caralho Olha o moleque, tira meu Moleque que tira meu streak é mó ruim Oh meu Deus Não, é foda Quase nuclear Quase nuclear não, peguei 10 10 e morri Tá bom, jogamos bem pra caralho 21 barra 3 Vamos pra próxima partida Vambora Toma, já peguei um Camperandinha Peguei outro Dá uma roxada aqui no bagulho Try hard, fi A respalda do bugado Meu Deus Tão de cara que tinha aqui Vai dar o cu Cigar e Silva sabe jogar Ó no cu Destruiu o antivante da sua mãe Ah, tá bom Olha isso Olha isso Ah, não tem como não Velho Dá lá 10 e 1 Camperando Não é o escroto Perdemos a liberação Toma um te bagzinho Pra parar de camperar aí Ai, nubinho Boa Que grito Baby Pra nós Nossa Esse triple feed monstro Olha esse triple feed Cara É louco Tô andando aqui Ah, não deu Demorei pra dar um Virar pra dar um turno No cara Caralho Gredo Nossa, Gredo Que isso, bro Embaixo do barco Eu acho É Toma Não tinha um barra 3 No bagulho Olha que lixo Ai, que lixo Ei, gordo lixo Pau no cu O cara O cara me entra no mesmo Loço Aí entra, né Spawn no cu Toma Toma Mais um Vsat Ela tá pegando um clear Olha lá Caralho De novo De novo pra você Seu bosta Sniper com cap C4 Lixo Ah, ele é Mito, né Olha isso Você é um bosta Filha da puta Deixa eu ver A da rua vai ter pego nuclear Se extrair a rádio do caralho Bora Achamos outra sala Aqui Dá um pau nos bot Aqui O time tá Empatando O boom é a kill Puxa 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 Quando eu olhei no minimapo Mano, o cara da tira de 12 parado Vai dar o cu Puxa O chernum Primeiro cara que vocês conhecem O primeiro cara que vocês conhecem O segundo cara O cara veio no pre fire E o monstro E morreu, viado Ô, Jay O maluco joga de gosto Com o DXR, mano Ah, mano, vai dar o cu Caralho Desculpa aí, galera Oh, meu Deus Oh, caralho Tem que entrar no labo pra fazer isso Esse cara é foda Opa Opa, grenade Mano, eu jurava que essa granada tava ali do lado Do barco, mano Caralho, tio, o moleque é mó chato Fica jogando de gosto Lá Aí, ô, cuzão Ruxa, seu bosta Joga parado de gosto DXR ainda, mano Sem gunfight Ah lá, ah lá, ah lá Ah Sai Ai, demônio Filha da puta Cara Ah, mano, não deu pra dar Eu tentei dar tiro nele Mas ia estourar em cima de mim Ia morrer de qualquer jeito, velho A de camperal, viado Ai, caralho Não deu Oh, meu Deus Sai, Pain Toma, sem gunfight O outro sem gunfight O outro sem gunfight morreu Opa Tem cara aqui, mano Ah, as costas Nossa, velho Ixi Segura essa bazuca, neguinho Ah, mano, como que eu morri? Nossa, cê é louco Ghost com Como é que chama? Mano, o cara tá parado Chupa Aê, Marcos Aê, Marcos Tá aqui em cima Oh, 1340 BM, mano Deu pra jogar melhor Mas tá bom Então, galera Espero que vocês tenham curtido Tenham curtido o vídeo Embora não tenha feito uma intro no vídeo Mas eu achei que ficou da hora Vou tentar fazer mais vídeos assim E aí, vídeo BR lixo Jogando uma Uma partida e outra Ele Então, espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram aquele like Que ele favorito E não é inscrito no canal Se inscreva Então é isso aí Valeu Fui